Chupa minha pizza Chupa minha pizza Chupa minha pizza Chupa minha pizza Chupa meu culhão Chupa meu culhão Chupa minha pizza Chupa minha pizza Chupa minha pizza Chupa minha pizza Chupa meu culhão Chupa minha pizza Chupa minha pizza Chupa minha pizza Eu não vim ver isso Eu não vim ver o culão Eu não vim ver o culão Eu não vim ver o culão